Tem nada, tem nada, tem nada. Passei lanche em ninguém. Vídeo pra dar uma cita porra nenhuma. Tá bom? Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Caraca, só a loja de cara não conhecia. Cai, Tonagashi. Obrigado pelo follow, meu querido. Sabe aqueles útas que tinham lidado no trike debaixo da montanha? Sei! Mas não tô com calor da porra, tio. Isso aí é doido. Aí, você entra no Discord com uma pessoa dessas que não sabe o que chamar. Aí a gente descobriu o nome dela, é... O nome dela é Nat. É o que? Porra. Caiu pra lá de Ghost. Sei lá, tô indo aqui Ah, vamos lá pro... Um pué, vamos chegar lá no Tunes Mentira, não é você Não, mas você tomou uma cabeçada muito bugada, tio Ele deu a cabeçada primeiro Depois você mordeu ele Na hora que você tava bem na frente dele Tipo, você tava muito longe dele Ele deu a segunda cabeçada e te pegou Foi muito bugado Só que a gente pode parar no riacho aqui da frente E se aparece alguém Ah, nesse riacho aqui não aparece ninguém, não Quer ir lá pro James, mano? Ghost, tá ligado naquele fóssil De um velocáter agudado no... Sei, ô, tio Rex Peguei pelo prelude, Zezinho Beleza, meu querido Eu vou consertar o jogo todo Não sei se você tá ligado Não, não tô Mas você, a atualização é enorme Ah, você, você é um crocodilo? Não, ele faz parte Mas ele é tipo... Ó, seu nome Não sei se dá pra ver Tipo, agora vai ter hitbox no dinossauro Então não vai dar mais pra gritar na bunda O... Como assim, como assim? Ó, colocando dentro do potinho Tá vendo? Ó Sim Vai parar de ser assim Vai bater agora Tipo isso Zezinho, meu xará Ah, isso é uma merda E agora tem... Vai ter tipo um girinho de 90 graus Todo dinossauro vai ter Quando ele estiver andando Ele vai dar um chinho rapidão pro lado Correndo É correndo, não andando É correndo Não, 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 senhor Quebaça Eu confundi os dois Que? Nossa, que Deus Pra ver a gente tá indo Sei lá E o Lorde deslogou Nossa, o Gêmeos tá longe para um caralho Olha onde tá a porra da antena, mano É, velho E o Zeca tava falando sozinho É, velho Complicado É, defina a vaga Cê tá adulto? Maluque não saiu pra imanente Ou se... Cê tá adulto? Não, não vai voltar Dá tipo, daqui uma meia hora Cê tá juve, sub, adulto Voador Ah, aí é foda Pera, pera, onde cê tá? Tô na praia Ah, não, não Tô no Gêmeo Tô no Gêmeo Aí, é conveniência É que eu tô rolando Tudo bem, tudo bem Bora, pi Tô no Gêmeo O que é o Gêmeo Ô, 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 ô Você não entra? Tô no Gêmeo Vou rolar Tô no Gêmeo Tô no Gêmeo Tá ali? Tá terminando o dia, mano Caralho, acabou de amanhecer, mano, já tá anoitecendo Mano, acabou de amanhecer e já tá anoitecendo Esquadrão de Uta Relaxa que vai ter esquadrão de piteiro Vai ter esquadrão de piteiro na hora que sai a atualização Passa porra nenhuma aí? Vai ter esquadrão de piteiro fazendo acrobacias no céu Mano, sabe o que seria louco? Não Se tivesse vulcão, tio Vulcão entrando na erupição, só dinossauro correndo cada um por si Ia ser problemático Ô Ghost Você confia que a TT não passa dessa semana ou nem? Confio, mano Opa Bomber, beleza, meu querido? Eu confio, mano, eu acho que sai, velho Eu acho que a atualização sai amanhã ainda por cima É, a gente tá tipo mais atrás A gente tá lá muito atrás O outro lado do mapa Só, só o outro lado do mapa Ai, é que isso A gente não tá mais, tá adiando Tem que demorar 20 minutos, a gente tá aí Vamos pra cá? É, a gente tá aí, né Tem que ter adrenalina, tem que matar bicho 20 minutos? Daqui a uma hora, né, tá aí Comida free? Você tá do que, Bomber? Acabei de matar dois X e dois Strike Largou Carcaça de Camara? Ah, sabe o que? Ah, cê é Giga? Cê não tem, cê não tem mordida bugada, fio Vou grudar, não sei Não vai conseguir fazer nada Ah, beleza Acabar a sua estamina, cê cai do cara Uau, ah, cê não tem, cê não tem, cê não tem? Rê cinco minhas feines de sexta, aqui, criatura Eu sei o que o primarily Jesus ... ... ... Próximo dia.